A Mata Atlântica é um patrimônio nacional presente em 17 estados brasileiros. Portanto, o Instituto Nacional da Mata Atlântica tem a nobre missão de contribuir para o conhecimento, conservação e desenvolvimento sustentável no âmbito deste bioma, de maneira que cumpre um papel essencial na provisão de serviços ecossistêmicos para os brasileiros, bem como na conservação de uma das maiores diversidades biológicas do planeta. Mata Atlântica